Pessoas no Recife, mas para uma turma especial, a volta do rei aos palcos é mais do que especial. É motivo de muita, mas muita paixão. A paixão pelo rei começou cedo para Aeronil Desmergulhão, ainda na infância. Aos 19 anos, já tinha discos e outras referências sobre Roberto Carlos. Hoje, no comando do fã-clube Amigos do Rei, já conta com mais de 2 mil peças. Entre elas estão todos os discos nacionais e internacionais, alguns raros, como estes originais, em 78 rotações. O primeiro compacto de 1959, o primeiro LP de 61, livros de prosas e versos assinados pelo rei em homenagem às mães. Revistas, fotografias, cópia de documentos, uma placa de carro muito especial e todas as matérias em jornais. O calhambé, que também não foi esquecido. E aqui, Aeronil Desposa, ao lado do ídolo, uma amizade antiga que ele faz questão de reencontrar no próximo sábado. Vamos sair daqui em festa, com bandeiras, com faixas, dito de música. Queremos fazer uma homenagem, que é segredo ao Roberto Carlos, que é o nosso ídolo, é uma pessoa muito querida, muito estimada por todos nós. Outro fã muito fiel é o fotógrafo José Augusto Galindo. Em 1965, aos 17 anos, ele deu continuidade a uma coleção de discos da irmã mais velha. Nunca mais parou. Hoje tem tudo o que o rei gravou em cinco línguas diferentes. Este é Relíquia, instrumental de músicas do rei, gravado em 1968. Aqui, o garoto Roberto Carlos canta a bossa nova, na música Fora do Tom, a grande homenagem a Tom Jobim e companhia. Nem queira me imaginar, que desafinação, se todos fossem iguais a vocês. Galindo também guarda as fitas com os filmes estrelados pelo rei e a gravação de todos os especiais para a TV. Tanta admiração, também vem acompanhada de uma curiosidade. Ele nunca foi a um show de Roberto Carlos. O motivo? Porque eu não gosto de ver ao vivo. Eu gosto de curtir na televisão, como tem em todos os shows dele. E todos os discos que ele gravou no mundo inteiro, oficialmente. Eu tenho, mas não gosto de ver ao vivo. Nunca fui. Eu queria que ele cantasse uma música especial, não só para mim, como para todas as pessoas de Pernambuco e do Brasil inteiro. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Desejo muita homenagem ao rei da gente, o nosso Roberto Carlos, que é um cantor excelente. Que sofre o que a gente sofre e sente o que a gente sente. E a Jovem Guarda foi a grande responsável pelo surgimento de Roberto Carlos. Foi nessa época que o rei formou seus primeiros súbditos e passou a reinar na música brasileira. Aqui no Recife, uma peça teatral retrata bem esse período. É uma brasa mora. E a gente conversa agora com o Roberto Carlos da peça, o ator Aramis Tridade, com o seu fiel escudeiro amigo, Erasmo Carlos, interpretado aí pelo Ricardo Neves. Aramis, boa noite, tudo bem Aramis? Boa noite, Alvo, boa noite, telespectadores. Vamos falar um pouquinho então da brasa mora, né? Primeiro Aramis Tridade, você interpreta o Roberto Carlos no espetáculo, mas o Aramis gosta particularmente do Roberto Carlos? O rei é o rei, né? O rei desde a minha nascença, desde 65. Não nessa época, mas depois já adulto, eu passei a curtir mais precisamente os anos 60, por conta do rock'n'roll, né? Desde espliche-preste aí, falando pelo Caliambeck, Michirico da Candinha. Esses anos 60, pra mim, foram os anos mais quentes, assim, de efervescência cultural, assim, até pelo movimento da Jovem Guarda. Então eu comecei a curtir mais o rei, mais precisamente aí. Os anos 70 também, muito bacana, porque teve aquela leitura, né? Diamante cor-de-rosa, presentes por hora... Fica fácil, fica Aramis, como você é fã do Roberto Carlos, interpretar o Roberto Carlos numa peça de tanto sucesso, se torna mais fácil ou não? Mas se torna difícil. Eu acho que se torna gratificante e difícil. Pela responsabilidade que a gente tem como ator, e até por estar fazendo uma nova leitura, né? Do ídolo, do grande rei, do grande artista, que é, indubitavelmente, Roberto Carlos. Então se torna difícil pela carga de responsabilidade. E até porque nessa peça a gente fala do movimento da Jovem Guarda, da Candinha, das fofocas da época. Então tem um certo tom de ironia. Porém, falando com todo respeito, com uma positividade muito bacana. Hoje tem, né? Espetáculo, na Brasa Mora, Ricardo Deves interpreta o Erasmo Carlos. E você, Ricardo, como é que está na expectativa da chegada do rei? E você também é um fã do Beruto e Roberto Carlos, né? Além de ir na peça interpretar o melhor amigo de Roberto, né? Tremendão. O Tremendão. É um prazer grande interpretar o Erasmo, que era o fiel escudelo, né? Do Roberto Carlos. E a peça é isso. A peça é uma... Ela revive os programas de auditório dos anos 60, a Jovem Guarda, que tinha encabeçada pelo Roberto, pelo Erasmo, pela Wanderleia, Martinha, Lennon e Lilian, Celique Campello, Wanderlei Cardoso, e aí vai. E fazemos mais de 30 personagens e revive também... Tem um pouco de humor jornalístico, humor político. Enfim, é uma peça muito agradável, eu recomendo. Como é que é estar o lato de Roberto Carlos todos os dias? É um prazer, é um prazer grande, é um prazer grande. É uma honra grande encontrar a Senar com a Ana Miss, um dos ícones da nossa cultura. E eu recomendo, com certeza. Hoje tem espetáculo, né? A partir de que horas, Ana Miss? A peça, 21 horas, somente às quartas-feiras, num espaço novo, no Armazém 14, um teatro super gracinha, iluminado, policiado, muito legal. Então, a partir das 21 horas, sempre às quartas-feiras. Legal. A Ana Miss e o Ricardo Nézio, o Ana Miss que interpreta o Roberto Carlos, o Ricardo, o Erasmo Carlos, eu pediria gentilmente, então, que a gente pegasse um pouquinho, né, uma pitadinha da peça Brasa Mora e trouxe essa aqui para o TV Jornal Notícias. Olha, algumas imagens que você acompanha com a gente. Bacana. Vou dizer o seguinte, né, Ana Miss? Esse espetáculo nós já tivemos ouvido na segunda edição dele, né? Essa é a segunda edição. Na primeira edição, nós ficamos dois anos em Carpaz, nos anos 80, e agora é o texto de Boris Trindade, do meu pai. Então, é uma peça que fala não só da TV Record dos anos 60, como fala da TV dos anos 80 também. Certo. Então, é um espetáculo que ele fala da comunicação, é muito bacana. A gente está, ficamos dois anos e agora, restreamos há um mês, acho que vamos ficar até o Natal. Com certeza, né? Lá no Lundumais, não vai ficar no Natal, no Armazém, depois, com certeza, outro teatro, né? Sim, a partir de janeiro, a gente ou continua lá ou retoma em outro lugar, a gente pretende ficar com certeza. Ok, vamos aguardar com expectativa o show da no próximo sábado de Roberto Carlos aqui no Recife. Com certeza, os fãs irão, sem dúvida alguma, agradecer muito a chegada do rei. Então, Aramis Trindade, uma pitadinha da peça, uma brasa mora. Encerrando o TV Jornal Notícias de hoje, vamos com o Calambeque, Aramis. Vamos com o Calambeque. Roberto Carlos, portanto. Realmente, essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi a Suzy, quando eu tinha lambreta, e depois eu comprei um carro.